Boa noite, boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite alunos da segunda série do Ensino Médio, que estejam nas localidades que estão atendidas pelo canal Educação. Estamos em Betânia, Palmeira do Piauí, São Pedro do Piauí, né, deixa eu ver o que mais aqui. Estamos também no YouTube transmitido ao vivo as nossas aulas aí pelo canal Educação. Eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de análise linguística aqui do canal Educação. E na nossa noite de segunda-feira, vamos começar a semana trabalhando transitividade verbal. Para que a gente possa trabalhar alguns aspectos importantes, né, desse conteúdo, que é muito eficiente na hora, principalmente, da identificação dos termos essenciais da oração. E dos termos integrantes da oração, no caso. Aí os objetos diretos, porque eles têm a ver com a identificação e a identidade dos verbos em relação à sua transitividade. Tá bom? Na nossa cartela de hoje, a gente traz aqui, ó, de informações iniciais. Vou pegar a nossa canetinha aqui, ó. Informações iniciais. Marcar aqui, ó, no marca-texto. O objeto do nosso conhecimento é transitividade verbal. O objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer entre verbos e nomes e seus complementos, bem como conceituar e classificar os verbos quanto à sua transitividade. Analisando as modalidades de verbos quanto à transitividade presentes nos anunciados que a gente vai trazer hoje. Muita coisa a gente vai trazer hoje para vocês. Tá bom? Atividades, tanto que a gente vai resolver aqui, como também você pode resolver em casa, apresentar ao seu professor presencial, trabalhar aí esse processo de dinâmico de ensino-aprendizagem mediado por tecnologia. Tá bom? Então, vamos lá na nossa primeira aula. Vamos falar um pouquinho sobre transitividade verbal, gente. Ó, o que é bem a transitividade verbal? A transitividade verbal, no âmbito da predicação verbal, indica que tipo de complemento o verbo possui. Ou que tipo de identificação semântica os verbos vão possuir. No âmbito dessa predicação, indica o tipo de ligação que o verbo possui com os seus complementos. E se ele possui, porque a transitividade, ela pode ocasionar uma situação inovadora, que é essa situação de nós termos aí esses aspectos completos. E também nós identificarmos esse aspecto da complementaridade, tá? Ou da não, de não havermos a circunstância de nós necessitarmos dessa complementação, tá bom? Então, transitividade verbal é isso, gente. Vamos atrás das relações estabelecidas entre os verbos e os seus possíveis complementos. Como é que se dá essa relação? Em que se apoia essa relação? Para que a gente possa ter aí a noção de identificação, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala em transitividade verbal, gente, a gente pode encontrar três categorias. Ou melhor, duas categorias, tá? A transitividade, ela pode ser necessária e ela pode, inclusive, não apresentar como necessidade. Os tipos de verbo, segundo a sua transitividade, a sua capacidade de exigência ou não de complementação, são classificados dessas duas formas. Aqueles que não precisam de nenhum tipo de complemento, porque eles já possuem a sua transitividade completa. Ou então, aqueles que necessitam dessa transitividade, desse apoio, né? Ou seja, desse processo de complementação. Aos verbos que não precisam de transitividade, ou seja, que não precisam de complemento, nós damos o nome de intransitivo. Aí, olha aí o que o dicionário.com.br estava trazendo para você. Intransitivo, disse do verbo, que não necessita de complemento verbal. Verbo intransitivo, intransmissível, que não pode ser passado a outra pessoa. Pronto, olha, os conceitos de intransitivo, da palavra intransitivo, que a gente encontra lá no dicionário, nos auxiliam bastante, principalmente nesse primeiro. Disse do verbo que não necessita de complemento verbal. Então, há verbos que não precisam transitar, porque eles já possuem uma significação única, sem nenhum tipo de déficit, principalmente em relação ao aspecto semântico. Boa noite, Palmeiras do Piauí, o pessoal lá da cidade de Palmeiras do Piauí, da escola atendida. A Clarice também aqui, olha, lá de Betânia, ou melhor, ela entrou com o nickname de Clarice, mas ela colocou lá, professora... Ixi, agora eu fiquei confusa. Professora Sander Cleia. A gente está assistindo aqui, está falando no chat aqui do YouTube, lá de Betânia, do Piauí. Meu boa noite a todos aí da cidade de Betânia, ao sul do estado, tá? E aí, gente, ó, vamos lá. Então, a gente está falando aqui sobre essa transitividade. Então, o transitivo é o fato de a gente já possuir toda a significação, não necessitando, obrigatoriamente, de nenhum termo que acrescente informações a essa ação verbal. Até porque, na verdade, a gente pode encontrar algumas ações verbais acrescidas de sentidos, mas são acessórios, são sentidos que necessariamente não precisam estar agregados. Mas se são, são efeitos expressivos do nosso discurso, né? Da nossa formação aí de discurso. Então, a gente vai poder identificar, olha, os verbos intransitivos como a base aí para esse processo de iniciação. Primeiro, verbos intransitivos são verbos que não precisam de complemento, não transitam, ficam completos, se acrescenta-se algo a esse verbo, é uma questão acessória e não obrigatória. Então, a gente sabe, por exemplo, que os termos da oração, nós temos dois termos essenciais, tá? Nós temos o sujeito e o predicado. Eles são essenciais, sem eles não existe aí oração. E dentro desse predicado, principalmente quando o predicado tem como núcleo o verbo, nós podemos identificar a existência desse tipo de verbo intransitivo ou de um verbo que necessita dessa complementação. Então, aos intransitivos, a gente acrescenta termos acessórios, né? Aos verbos transitivos, a gente vai encontrar os termos integrantes, tá? Então, por que que são integrantes? Porque eles precisam estar integrados. E por que que eles são acessórios? Porque eles, acessórios a gente tira, né? A gente coloca fora do lugar, tá bom? Bom, vamos ao nosso verbo intransitivo. Transitivo, sem o i. O prefixo in dá uma ideia de nulidade, né? De contrariedade. Que a gente vai ter em relação a essa transitividade. Os verbos transitivos, eles já são diferentes, completamente diferentes, dos verbos intransitivos. É um verbo que precisa de complementação. Porque ele sozinho, ele não tem aquela força comunicativa, né? A necessidade, por exemplo, de nós articularmos a esse verbo, obrigatoriamente, termos que o complemente. O que a gente vai poder observar é que esses complementos dos verbos, também são chamados de complementos verbais, eles vão ser estruturas linguísticas acrescidas ou não de um grupo de palavras chamado de preposição, tá? Muitas vezes, para fazer a boa relação entre a ação e aquilo que vai esclarecer melhor essa ação, nós precisamos de palavras que se unem a esses elementos aí linguísticos através de conectores. E os conectores utilizados nos complementos verbais são as preposições. Então, claramente, professora, a ausência e a presença dos conectores é uma informação importante demais. Por quê? Porque, basicamente, a gente vai encontrar, associado a essa situação, aí, todos esses suportes de classificação. Por exemplo, os verbos transitivos que precisam de apoio, mas não exigem a preposição, eles são chamados de verbos transitivos diretos. Por isso que a gente colocou aqui a siglazinha, VTD, tá? Quando eu necessariamente preciso estabelecer essa relação com a utilização de um termo, conector, para melhorar a fluência, para melhorar esse aspecto daquilo que seria essa expressão verborrágica, né? E até mesmo também, por conta das condições de regência daquele verbo, eu vou fazer uso das preposições nos chamados verbos transitivos e indiretos, tá? Então, ou eu faço a complementação desse verbo com ou sem preposição, tá? Se eu faço com preposição ou sem preposição, o meu objeto vai ser chamado de objeto indireto. Ou objeto direto, perdão. Ou seja, é direto. A ligação entre o verbo e o seu complemento é feita de forma direta. Se eu faço uso da preposição, aí eu vou fazer o uso do chamado objeto indireto. É necessário, essa ponte se chama preposição. E há alguns verbos também, gente, que necessariamente possuem uma possibilidade bem maior de aspectos complementares. Porque eles vão pedir dois tipos de informações. Tanto as informações que se ligam ao verbo sem, aí, a preposição, que seria o caso dos objetos diretos, como as informações que se ligam às outras com preposição, que é o caso do objeto indireto. Então, esses verbos de dupla possibilidade, né? Eles vão ser chamados de verbos transitivos diretos e indiretos. E eles vão estar relacionados, aí, ó, a esse processo de construção, tá bom? Então, a gente vai encontrar aqui essas duas possibilidades, tá bom? Então, vejamos. Os verbos transitivos podem ser classificados em verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos. No caso do verbos transitivo direto e indiretos, gente, não se preocupe. A ordem dos fatores não altera o produto. Pode ser primeiro o objeto indireto, pode vir depois o objeto indireto, mas ele vai precisar sempre desses dois suportes. Um com e o outro sem a preposição, tá bom? Então, a gente vai encontrar aqui, ó, um mapa para poder você entender, um mapa mental para a gente poder entender a transitividade verbal. Então, os verbos transitivos é aqueles que exigem sempre a presença de um complemento para que a gente possa entender o seu significado. Aos verbos transitivos direto, geralmente perguntamos após ele o que ou quem vai estar complementando a ação desse verbo. A sua resposta vai ser esse quadradozinho amarelo aí, o nosso objeto direto. Há um verbo transitivo indireto após o seu aparecimento no anunciado. Para você identificar com clareza quem é o seu objeto indireto, Pergunte sempre após esse verbo, de quem, ou para quem, ou com quem, né? Depende muito aí da formação, a quem. Mas pergunte sempre aos pronomes interrogativos, né? Com o assessoramento da preposição. E aí, a resposta na oração vai ser o seu objeto direto, tá? No caso dos verbos transitivos diretos e indiretos, a pergunta é dupla. Você pergunta o que, ou de que, ou de quem está vinculada essa ação, tá? Então, a gente vai poder observar que nesse caso aí, dos verbos, eles vão ter bem amplitude em relação a essa transitividade verbal, tá? A necessidade da gente identificar a transitividade verbal, perdão, é exatamente esclarecer quais são os objetos direto e indireto, ou seja, quem são os complementos integrantes, quem são os termos integrantes que vão aparecer nos anunciados linguísticos, cujos verbos são dessas categorias, tá? Então, é importante, porque muitas vezes não vem através só da palavra, vem utilizando-se, por exemplo, de recursos gráficos, né? Em que a gente, ou recursos, perdão, sintáticos, sintáticos, semânticos e estilísticos, que corroboram para a utilização, por exemplo, de efeitos coesivos, né? Onde a gente vai poder fazer essas referências, utilizando pronomes, por exemplo, os pronomes oblíquos, tá? Então, é fácil, quer se conhecer o objeto, pergunta o quê? O quem? E aí, sem o uso da proposição, é sempre direto, pergunta-se para quem, de quem, com quem, sempre utilizando uma proposição antes dos pronomes aí interrogativos, para que a gente possa identificar o objeto indireto. em se tratando de um transitivo direto e indireto, as duas perguntas são seguidas, né? E elas vão ser investigadas na formação das orações, para que a gente possa identificar esses aspectos aí, tá bom? Vamos lá, gente, ó. E há ainda uma outra categoria de verbos, tá, gente? Os chamados verbos de ligação, gente. Olha, os verbos de ligação, necessariamente, né? Não necessariamente, eles estão relacionados àquilo que seria a... Essa representação aí de... Dos... Ou melhor, dos predicados nominais, tá? Olha, quando a gente falou para vocês a respeito dos verbos, a necessidade de nós identificarmos a sua categoria, né? De utilização desses verbos, faz com que a gente possa ter aí uma característica importante. Quando eles são verbos de ação, né? Eles têm essa possibilidade de nós termos essas duas situações, né? De termos uma ação completa, sem a necessidade de nenhum outro termo que acrescente informações ou plenitudes de conceitos, e temos ações que precisam, muitas vezes, de um grupo aí de informações que transitam ou ao seu redor para poder complementar. No caso dos verbos de ligação, ou verbos culpulativos, nós vamos observar que a função dele, como o próprio nome já diz, é ligar o sujeito às suas características. Não são verbos de ação, são verbos que identificam estados, né? E eles se distinguem dos intransitivos e transitivos, principalmente por conta dessa distinção, né? Enquanto os verbos intransitivos e transitivos, eles estão relacionados a ações praticadas ou sofridas, os verbos aí de ligação, eles são verbos que indicam estados, né? Em que o sujeito possa estar aí encontrando. E aí ele vai participar plenamente da formação dos predicados nominais e verbos nominais. Porque ele vai estabelecer entre o sujeito e o seu predicativo, ou seja, a sua qualidade, esse procedimento. Então, ele indica estado ou característica, né? Os verbos de ligação são sempre voltados aí para essas duas possibilidades, tá bom? Então, a gente vai encontrar, olha, categoricamente funcionando como elementos importantes a termos aí estabelecer, a se estabelecer no ensino sintático, principalmente relacionado aí aos termos da oração. Então, em relação à transitividade, a possibilidade de não termos esses complementos, esses trânsitos, né? De informações, de termos esses trânsitos de informação. E aí você vai poder identificar aquilo que se liga e aquilo que não se liga em relação aos verbos com a presença desses elementos. E nós vamos encontrar os verbos que necessariamente não são representativos de ação. Estão relacionados àquilo que seria essa representação importante de estados, né? Ou então, identificação de características, atributos que os sujeitos têm. Por isso é o nome, sujeito de ligação. Liga o sujeito com as suas características ou estado em que esse sujeito possa estar. Então, a gente vai poder identificar também essa terceira possibilidade aí, ó, de verbos. Então, junta-se aos intransitivos, aos verbos transitivos, os verbos de ligação. E agora a gente vai para a nossa primeira atividade, para a gente poder começar bem a noite, para a gente poder aqui, ó, articular bem os nossos pensamentos, né? Bem simples, pensa em você todos os dias. Pronto. Vou pedir aqui dois minutinhos para que vocês, nas escolas que estão acompanhando presencialmente no YouTube, analise e localize logo a ação verbal, para que a gente possa imaginar, identificar aquilo que vai acontecer. Se fazer a classificação desse verbo. Basicamente, é intransitivo ou intransitivo, né? Porque é um verbo de ação. Você já está vendo bem aí, é a primeira palavrinha, dei dica demais aqui. Nesse verbo de ação, a gente vai poder identificar se ele tem ou não sentido completo. Dois minutinhos aí, por favor. Pronto. 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 Ok, gente, ó, vamos lá, vamos aqui fazer a nossa abordagem na nossa primeira questão das nossas atividades. O enunciado é bem simples, pensa em você todos os dias. Nesse enunciado, temos exemplo de um verbo, vamos localizar aqui o verbo, vou colocar aqui uma cadetinha para a gente poder localizar esse verbo. O verbo está bem aqui, pensar, tá? Julgado na primeira pessoa do presente, penso em você todos os dias. Bom, qual é a categoria do verbo pensar dessa ação? É ser aí intransitivo ou transitivo, tá? Quem pensa, pensa sozinho ou ele precisa pensar em algo ou em alguém, gente? Olha, veja bem que quando eu digo eu penso, aí alguém vai perguntar o quê, né? Você tem sempre uma informação a acrescentar em relação a esse verbo, né? E aí a gente vai poder perceber, prestenção, Mauro, a letra, você acertou o termo, mas errou a letra aqui. Ah, porque o A é outra alternativa aqui, é outro nome diferente do que você colocou. Então, o verbo pensar, gente, ele é um verbo transitivo. Quem pensa, pensa em algo ou em alguém. Pronto. No caso aqui é o alguém, tá? Então, observe aqui como a gente vai poder perceber o uso da preposição entre o verbo e o seu complemento verbal. No caso do complemento verbal aqui, a gente vai poder observar que ele vai aparecer aqui, ó, complementando a ação do verbo, respondendo a pergunta em quem se pensa ou se executa essa ação, tá bom? Então, a alternativa correta, como o Mauro colocou aqui, só que ele só se equivocou na letra, ele colocou certinho lá no chat, ele colocou certinho a classificação. Então, de fato, Mauro, é um verbo transitivo, só refaça aí a letra, que é a letra B, tá? Então, a alternativa correta, aí, a letra B. Vamos pra próxima. Dois minutinhos, mas antes de eu pedir os dois minutinhos, já vou dizer pra você quais são os verbos. Chegar e deitar. Vamos lá, gente. Dois minutinhos aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos lá gente, ó, nesse verbo, mal chegou em casa e já deitou no sofá. Vejamos dois verbos importantes, chegar e deitar. Chegar... Peraí, deixa eu apagar aqui. Chegar... Quem chega... Chega. Eu cheguei. Quem deita... Deita. Então, você vai observar que aqui a gente vai encontrar verbos intransitíveis, né? Intransitivos. Por que, professor, intransitivos? Os complementos que aparecem em casa e no sofá ou então cansado, são termos acessórios. São adjuntos adverbiais que indicam as circunstâncias das suas ações de chegar e deitar, né? E aí a gente vai poder observar que eles por si só, eu cheguei, pronto. O fato de você chegar, você já identifica a ação plena, completa, sem necessidade de nenhum elemento. Eu deitei. Se você diz, por exemplo, cedo, cansado, é uma opção de acréscimo e não uma obrigatoriedade. Porque o fato é a ação por si só não necessitar de complementos mais aí, mais necessários. Então, os verbos chegar e deitar são dois exemplos de verbos intransitivos, né? Verbos que não necessitam necessariamente de complementos. As complementações, ah, professora, então quer dizer que isso aqui não é complemento, né? Não, complemento é, só não é obrigatório, não é complemento verbal. São adjuntos adverbiais, ou seja, são situações que você acresce ao seu texto para marcar aí essa possibilidade, tá bom? Então, a alternativa correta aí, letra A. Vamos lá para a nossa terceira. O deputado lutou contra a impunidade, gente. Eita, olha aí. Será que esses deputados estão lutando contra alguma coisa? Ou só lutando contra a porca? Vamos lá. O deputado não diz quem, nem qual, lutou contra a impunidade. O que é que eu quero? A presença do verbo dentro dessa oração. E eu quero que você localize esse verbo e me diga qual é aí a transitividade dele. Se é intransitivo ou qual é a modalidade dele. Se é uma modalidade intransitiva ou a modalidade transitiva. Dois minutinhos para você digitar aqui no nosso chat. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Contra é a minha preposição, inclusive, ó, você vai observar que aqui eu já tenho a minha preposição. Então, peraí, deixa eu apagar aqui, deixa eu voltar aqui. Eu tenho o meu verbo, lutar. E aí eu vou perguntar, contra quem? Contra é a minha preposição. E meu complemento, a impunidade. Então, ó, se eu preciso de um complemento é porque ele é transitivo. Eu já estou até antecipando. Ele é um verbo transitivo de indireto. Porque, ó, a complementação dele, o objeto direto dele aqui, objeto, perdão, indireto, direto não, indireto, né? O objeto dele aqui, o objeto dele aqui, necessita de uma preposição. Portanto, ele vai se ligar de forma indireta aí para esses elementos. Internativa correta, letra B. Bom, no enunciado, a sobrinha de Laura nasceu ontem à tarde. O verbo em uso é um exemplo de verbo. A sobrinha de Laura nasceu. Tá aqui, vamos identificar. Qual é a ação verbal proposta aí? A ação de nascer. Muito bem. Que tipo de verbo é o verbo nascer, gente? O pessoal lá de São Pedro está dizendo aí, será se é esse agora? Diz que é dessa última, que foi em 19.4, que vocês deram. Ação 7, pode ser, né? Aí os nossos aulandos lá de São Pedro, São Pedro reagindo, né? Quem nasce, nasce. Precisa de mais alguma coisa, professora? Não, professora. Não preciso de mais nada. Nasceu. Ontem é apenas um indicador opcional, que eu digo, né? E à tarde também um opcional, que é o que a gente chama de adjuntos adverbiais. Termos da oração, né? Que são aí colocados de uma forma acessória, não obrigatória. Por que, professora? Porque o nosso verbo aqui, ele não precisa dessa complementação. É um verbo intransitivo, tá? Então, o verbo nascer, ele é um verbo que, por si só, já traz uma complementação. Ele não precisa aí de mais algum informe para que você entenda a ação proposta pelo verbo. Entenda. Bom, as ações que eu posso acrescentar, elas não são integrantes e muito menos obrigatórias. Elas são acessóricas. Elas são acessórias. Por quê? Porque eu posso tirar, posso substituir. Necessariamente, eu posso, por exemplo, utilizar um outro termo, uma outra referência temporal. Eu coloquei duas. Ontem à tarde. Posso utilizar outra referência temporal e vai continuar identificando o verbo dentro da sua ação plena. Não necessariamente a crescida aí dessas informações. Então, os verbos intransitivos, não é que você não tem que olhar para a frase, né? Você tem que olhar para o que ele representa. A ação que ele desencadeia ou que ele estaria ali a representar. E essa ação, necessariamente, não precisa, nesse caso do nascer, de nenhuma informação obrigatória. As informações que você cita são informações acessóricas, né? Essas informações que você tira, bota, troca, inverte. Ou seja, faz todo um processo aí de modificação desses elementos. Então, o verbo nascer é um verbo intransitivo. Então, o fato de você nascer já tem a sua ação plena, completa, e não necessita aí de nenhum elemento voltado para essas possibilidades, tá? Por isso é que ele é um verbo intransitivo, né? Não confunda o ontem ou a tarde como necessidade. São apenas informações opcionais que o, no caso, interlocutor, o escritor da frase quer colocar. Mas elas são tão opcionais que elas podem ser substituídas por outros elementos aí que também tem essa mesma função de identificar o tempo, de identificar o espaço, por exemplo, de fazer essas circunstâncias acontecer em relação ao verbo. Mas o verbo continua dentro da sua marca, que é a sua intransitividade, possuindo plenamente aí os sentidos que ele necessita. Então, a gente não vai precisar necessariamente dessas atividades aí, principalmente relacionadas a esse processo, tá? Então, nós temos aqui dentro desses momentos. Mas aí a nossa aula está chegando aqui aos últimos minutinhos, né? Vamos começar a estudar cada um desses verbos. Agora a gente fez a atividade geral, treinou bastante, que foi identificar quem tem e quem não tem sentido completo, para que a gente possa poder estabelecer esse critério. E nós já identificarmos de cara quem precisa e quem não precisa de informações, tá? Por quê? Porque aqueles que vão precisar, como a gente disse anteriormente, eles possuem aí um elemento chamado complemento. Eles vão estar necessitando aí desses elementos que apareçam dentro da oração. No caso dos verbos transitivos direto, o complemento da oração, ele é o chamado objeto indireto. E vai apresentar unindo um termo, o sujeito ao outro, através aí de uma ligação direta, sem uso de conectores do tipo preposição, tá? Então, a gente vai encontrar esses conceitos já, já. Mas a gente está chegando ao fim da nossa primeira aula de análise linguística, falando aqui sobre transitividade verbal. Mostramos as três categorias de verbos, um que não precisa de transitividade, um que precisa de transitividade, e o outro que também não precisa de transitividade, mas pode estar aparecendo ali nos enunciados. E distinguimos os intransitivos dos transitivos, né? E vamos agora começar na aula, depois do nosso intervalinho, pequeno intervalo, três minutinhos, para a gente falar sobre as modalidades dos verbos transitivos. Direto, indireto, direto e indireto, tá bom? Já, já a gente volta, gente.